A palavra da verdade De Deus Pai, o Criador Traz dos céus a santidade Aos remidos do Senhor A palavra criadora Trouxe ao mundo Grande luz Pela obra redentora Consumada por Jesus A palavra preciosa Do fiel Vivente de Deus É espada Poderosa Que defende O Santo Seu Para sempre Permanece A palavra Divina Nossas almas Fortalece E protege E protege Nos Do mal A palavra A palavra Que defende Que defende O Santo Seu A palavra A palavra A palavra Preciosa Poderosa Do fiel Poderosa Do fiel Vivente de Deus É espada É espada Poderosa Que defende O Santo Seu Poderosa Do fiel Ou Não Obrigado.